Rafa, como que eu faço para aprender as estratégias certas para investir em imóveis com mais segurança, com mais rentabilidade e com mais previsibilidade? Olá, aqui é o Rafael Yanch e no vídeo de hoje eu quero responder essa pergunta que me fizeram há algumas semanas atrás em um dos comentários aqui do YouTube e eu quero responder essa pergunta, na verdade, te dando um guia de alguns conteúdos, alguns e-books, alguns vídeos ou melhor, playlists de vídeos que você pode estudar por conta própria para você aprender de forma mais rápida, mais simples e mais direta quais que são as estratégias que você pode usar ao fazer investimentos em imóveis. Bom, então eu começo primeiramente indicando o e-book Como Lucrar Investindo em Imóveis. Esse é um e-book que eu dou de presente para todos os membros da lista VIP do Educar Imóveis e você também pode ter acesso a essa lista e a esse e-book ao clicar no link da descrição desse vídeo e fazer o seu cadastro na lista VIP. Se você ainda não é um cadastrado, se você ainda não faz parte dessa lista, eu sugiro fortemente que você clique e leia esse e-book. Por quê? Porque nesse e-book eu condenso todas as estratégias de investimento em apenas três grandes estratégias. São três estratégias que todo investidor, de uma forma ou outra, vai usar para fazer um bom investimento dentro do mercado imobiliário. Agora eu quero te falar outras formas de você aprender sobre o mercado imobiliário e você pode aprender assistindo vídeos. Então aqui nesse canal ele começou e ele foi formado para te ensinar de forma gratuita como fazer bons investimentos em imóveis. Então todo o meu esforço em gravar vídeos é para te mostrar vários aspectos e várias estratégias e vários cuidados que você deve ter para fazer um bom investimento em imóveis. E aí nesse canal, ele já existe aí, já faz uns três anos que eu comecei ele, eu já fiz várias playlists, eu já fiz vários, eu diria agrupamento de vídeos aonde eu explico um assunto com uma profundidade bem grande. Então vamos lá, uma das primeiras playlists que eu quero indicar para você assistir é a playlist onde eu faço histórias de investidores. Essa playlist eu comecei já faz um tempo aonde eu decidi começar a encontrar histórias reais de investidores reais que foram lá e fizeram bons investimentos, mesmo sem ter tanta experiência nesse mercado, mesmo sem ter tanto capital para começar a investir e mesmo sem ter horas e horas e horas para se dedicar a esses investimentos. Então eu te provo através dessas histórias que é possível, mesmo sem que você seja um milionário, mesmo que você não seja um trabalhador do mercado imobiliário e mesmo que você tenha um emprego e faça esse negócio de forma paralela. Porque a grande maioria desses investidores, que eu conto as histórias deles, eles não começaram trabalhando no mercado imobiliário, eles começaram trabalhando em outras áreas e construíram os seus impérios ou os seus investimentos no paralelo. Estão trabalhando em horas vagas e construindo esse patrimônio para quem sabe um dia poder viver da renda desse patrimônio. Então essa aqui é uma playlist, são histórias de investidores e junto com essa playlist eu falo aqui da segunda playlist que é as entrevistas com investidores. As entrevistas com investidores têm mais ou menos o mesmo foco das histórias de investidores que é te inspirar e mostrar que através daquele entrevistado você também pode fazer aquilo que ele fez. Basicamente é isso que eu busco e também tem algumas entrevistas que eu faço com profissionais da área. Então às vezes eu encontro um construtor ou um corretor ou um advogado que trabalha em leilões e eu tento trazer aqui o máximo da expertise desses profissionais que atuam há muitos anos nesse mercado e eu busco trazer essa expertise para te passar e para te educar o máximo possível para que você possa fazer o melhor investimento possível, para que você possa reduzir ao máximo os riscos de fazer um investimento. Então está aqui a minha segunda playlist que são as entrevistas com investidores. Bom, mas tem outras diversas playlists também, tem uma que eu fiz por exemplo sobre como começar a investir em imóveis mesmo que você não tenha tanto dinheiro para investir, então você pode pesquisar aqui no canal essa playlist. Tem uma outra playlist que eu falo sobre como encontrar boas oportunidades no mercado imobiliário ou como encontrar imóveis com até 40% de desconto. Deve ter aí cerca de 8 ou 9 vídeos nessa playlist. Aqui embaixo na verdade eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns links para você ter acesso a essas playlists. Existem outras playlists, existem mais de 350 vídeos postados nesse canal. Então, se você quer aprender de forma rápida, prática as estratégias para investir em imóvel com o máximo de segurança possível, eu tenho me dedicado ao máximo aqui para trazer essas informações de forma clara, de forma objetiva e de forma direta. A minha sugestão é, começa clicando no link da descrição desse vídeo para fazer a sua inscrição na lista VIP do Educar Imóveis. Ao fazer isso, você vai receber o ebook Como Lucrar Investindo em Imóveis, aonde eu condenso todas as estratégias e todo o meu conhecimento em um livro rápido de ser lido. Pode ler ele em cerca de 30 minutos, 40 minutos, tu consegue ler esse conteúdo e realmente entender o funcionamento das estratégias que realmente dão lucro no mercado imobiliário. E, depois disso, você pode ir se aprofundando nessas playlists que eu recomendo. Por fim, eu quero deixar claro que uma vez que você entra na lista VIP, uma vez que você faz o seu cadastro para receber esse ebook gratuito que eu falei anteriormente, eu faço uma oferta para você receber o meu ebook mais completo, que foi um ebook que eu desenvolvi. Esse é um ebook pago, é o ebook Método Investidor Completo, ele tem mais de 140 páginas e lá eu fui esmiuçando cada uma das estratégias de forma bem mais completa. Então, se você quiser, por fim, um material que é mais completo e ele é mais contínuo e tem um passo a passo, você pode acessar esse link da descrição desse vídeo e eu faço a oferta do Método Investidor Completo também. Mas você pode aprender muita coisa de graça antes sem fazer a aquisição do ebook, se assim você quiser. Os conteúdos vão estar aqui na descrição desse vídeo, os links da playlist e sinta-se à vontade para clicar, para ver esses vídeos e para absorver o máximo de conhecimento possível. Por fim, muito obrigado pela sua presença aqui no canal, um tempo atrás eu fiz um vídeo para comemorar mais de 5 mil inscritos aqui no canal e logo logo eu espero estar chegando a 10 mil inscritos. Então, eu tenho vontade, eu tenho metas de crescer essa comunidade que é o Educar Imóveis, que é esse canal que você faz parte aqui e a sua ajuda é sempre bem-vinda. Então, se você quiser me ajudar, pega esse vídeo, deixa um comentário nele, me diz que você gosta desse conteúdo, me diz que você quer aprender mais sobre isso, me diz alguma dúvida que você tenha, porque talvez eu possa fazer um vídeo falando a sua dúvida e dando resposta a sua dúvida. E se você for um investidor do mercado imobiliário, me deixa aqui embaixo também um pouco da tua história e quem sabe eu não faça um vídeo contando a sua história, se você permitir, é claro. Então, eu não vou contar nenhuma história aqui que as pessoas não permitam que eu conte. Então, se você for um investidor, tenha uma certa expertise, deixa a tua história aqui embaixo que quem sabe eu não conto ela também em um dos meus vídeos ou quem sabe eu não te convido para fazer uma entrevista aqui comigo e poder dividir um pouco da tua história com a comunidade que nós estamos criando aqui. Por fim, é isso. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!